Não! Não! Não, cara, não acredito! Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Radishoku e estou de volta aqui para mais um vídeo. Hoje aí de manhãzinha tivemos acesso a 3 horas do Network Test de Elder Ring, onde a gente pode jogar, dar uma explorada, ver como o jogo tá. Não terminei ainda o Network Test Muita coisinha pra fazer E a gente vai jogar novamente em live Hoje à meia-noite Então acesse o meu link na descrição Que não vai ser aqui no YouTube, vai ser no nosso canal de lives E você já vai estar concorrendo também No final do mês a um console Da geração do PS4, qualquer console você pode escolher Beleza? O sorteio vai ser feito inclusive No final do mês Então já segue nós lá que hoje nós vamos terminar O Elden Ronga lá, boladão E eu vou comentar um pouquinho Sobre o jogo em si A gameplay de fundo não vai ser a minha Eu vou deixar a do Chiraco aí porque É uma gameplay mais clean pra não ficar com a webcam ali na minha frente Se você quiser ver a live tá salvo aqui no canal Então você pode assistir lá Mas eu vou deixar uma gameplay de fundo aleatória que não é minha Mas eu vou comentar obviamente a minha experiência com beta O que eu achei de difícil Se tá difícil, se tá bom, se tá ruim Que tá igual, que tá diferente Enfim, a gente vai fazer um mini bate-papo Aqui sobre o Elden Ronga maravilhoso Então deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa um pouquinho Isso aqui do nosso lado, vem comigo pro vídeo Então, vou abordar alguns tópicos que eu tive muitas perguntas da live Principalmente sobre dificuldade, como é que tá o jogo em geral Enfim, né? Os diferenciais do jogo O jogo, ele é um jogo Souls-like Bem semelhante a Dark Souls De mundo aberto Nessa beta a gente tem um acesso muito amplo ao mundo Porém existem áreas ali do mapa Que tem tipo uma barreira que você vê Que é tipo assim Você pode vir até aqui só Então não é o mapa todo Mas tem uma área muito grande do mapa Tão grande Que em 3 horas Teve boss que eu não consegui opcional Teve área que eu não explorei Teve dungeon que eu não fui Teve amigos que foram E teve outras dungeons que eu fui E alguns amigos também não foram Então realmente é um beta Recheado Tá bem grande O que mostra que o jogo Provavelmente vai ser maior ainda Porque se eles deram essa quantidade de conteúdo Num teste de rede Tu imagina quando o jogo for sair, né? O jogo segue ali basicamente o padrão de Dark Souls De combate, de menu De sistemas De você morrer, voltar Sentar numa fogueira Que aqui são chamados de graça, né? Nessas fogueiras Os inimigos renascem Você pode distribuir seus status Mas existem obviamente diferenças E algo que eu acredito Sem a maior diferença do jogo Além do mundo aberto Uma das coisas que mudaram no jogo Foi o mapeamento de alguns botões Que eu não cheguei a ver 100% Mas dá pra alterar Eu vou tentar alterar Pra ver se fica melhor Porque teve coisinha nos botões Que eu não gostei Basicamente É o botão de ação Porque agora Como você tem um pulo No X ou no A Eles não são mais usados Pra você confirmar coisas No cenário Se você for pegar um item no chão Não é mais X Ou A Agora é o triângulo E em compensação O triângulo Ou Y Você usava pra poder segurar uma arma Em duas mãos Ou alternar, né? Pra escudo e arma Ou arma em duas mãos E agora Isso ficou mais burocrático Eu não gostei Porque você tem que segurar o triângulo E apertar R1 Pra você colocar uma arma em duas mãos Não curti isso Mas eu vou ver depois Se realmente dá pra remapear Eu tento remapear E fazer uma coisa um pouco diferente Porque agora o triângulo É usado pra você confirmar Mas também é usado Pra você ativar a HUD Porque você pode usar Um modo que você A HUD fica escondida E você usa Pra poder mostrar O que que tá na HUD E também é usado Pra você alternar Entre os atalhos Você tem aquele atalho Embaixo de quatro itens Que você pode usar Com setas, né? Pra cima, pra baixo Esquerda, direita Segurando o triângulo Você tem uma outra Aba de atalhos ali Que você pode usar Pra cima, pra baixo Esquerda, direita Tá? Então o triângulo Ficou nessa função Eu prefiro usar o triângulo Pra segurar a arma em duas mãos Que é algo que eu preciso Um pouco mais de velocidade Pra fazer Tá? Eu acredito que no mapeamento Dos botões Foi a única coisinha Outra coisa que me confundiu Muito foi o cavalo Porque o cavalo Você segura a bola Pra correr E na maioria dos jogos Eu tô acostumado a segurar o L3 Só que o L3 Você desmonta do cavalo Toda hora eu tava desmontando o cavalo Mas isso daí É uma questão de costume É mais de boa Não é o que atrapalha Na gameplay Só costume mesmo Uma das coisas que eu senti Também no jogo Que eu achei que Vai ser bom Que eu acho que vai ser bom Que provavelmente Isso vai ser algo Muito importante pro jogo É a exploração E a recompensa pela exploração Algo pra mim Muito essencial Os jogos de mundo aberto Aqui não é um jogo Tipo um Genshin Sei lá Você vai olhar pro horizonte Você vai ver baús Puzzles e coisas pra fazer Não Mas o mundo tá sempre cheio de coisinha Você acha Estátuas que te guiam Pra uma dungeon Você acha um acampamento De inimigos Você acha a areazinha Com alguns animais selvagens Que você pode ali Simplesmente derrotá-los Alguns animais São passivos Outros tipo javalis Eles te atacam Mas são animais bem fracos Eles falecem com um hit seu Alguns fogem Alguns vão pra cima E você pega itens Pra craftar armas Você pega também plantas Pra craftar Coisas dentro do jogo Tipo faquinha de arremesso Uma série de itens aí Que a gente precisa explorar Um pouco mais Pra entender o que cada um faz E essa recompensa Do mundo aberto Veio porque Nós começamos a jogar o jogo E já tinha um boss inicial Que simplesmente foi Acabado por ele Acabou com a gente Ele basicamente Me derrotava com um Ou dois golpes Um golpe mais poderoso Ele poderia me matar Facilmente E eu não dava quase dano Nenhum a ele E seguindo em frente Enfrentando alguns Acampamentos de inimigos O que acabou sendo Um pouco mais de boa Teve um outro boss Lá da frente também Que acabou comigo Eu cheguei a jogar em co-op Com três pessoas E a gente foi Totalmente rulado Pelo boss A gente faleceu O que eu fiquei pensando O jogo parece estar Muito difícil Só que aí Eu comecei a explorar Rotas alternativas do jogo A gente encontrou Uma dungeon Que tinha um chefe Dentro da dungeon E simplesmente Ao derrotar Fazer a dungeon Dar uma explorada no mapa Eu consegui coisas Habilidades Que simplesmente Os chefes acabaram ficando Muito mais passeio no parque As falhas foram muito menores Então eu me senti assim Valeu a pena Eu explorar o mundo Ele me recompensou Por isso Então É o que eu senti no jogo E eu gostei Em questão a níveis de dificuldade Eu achei bem parecido Com Dark Souls Porque muita gente Me perguntou isso Mas eu acho que eles Estão andando lado a lado Ali Dark Souls Sekira é mais difícil Mas Dark Souls Tipo Dark Souls 3 E Elder Ring Pra mim eles andam lado a lado Por momentos que eu faleci Tentativas em chefes Por mais que eu tenha conseguido Algumas coisas um pouco fortes Uma magia forte Ainda assim É uma sova de chefes Atrás de sova de chefes E falecendo as vezes Pra inimigos comuns Que tem uns inimigos gigantes No mapa Que você tá andando Nada aparece E eles são realmente fortes Então O nível de dificuldade Tá bom Talvez Com o fato que a gente Vai poder sumonar Alguns inimigos Pra ajudar Ele possa ficar um pouco Mais fácil em chefes Porque No cenário normal Não E aqui eu vou explicar Outra coisa O jogo Ele possui As bonfires Que seriam as graças Uma coisa que eu achei É que elas são Muito próximas Um da outra Tipo Eu andava Um minuto As vezes eu achava Uma bonfire Ali pra sentar Aí eu falei Pô Estranho né Tá muito perto Uma da outra Isso fica muito de boa Que você falece Você não vai voltar lá atrás Fazer um caminhozinho Do mapa de novo E Ah também Dependendo onde você faleça Você pode escolher Se você quer voltar Na bonfire Ou se você quer voltar Só um pouco atrás Ali Tipo no início do acampamento O que ajuda mais ainda Só que eu parei Pra pensar que Em compensação Como a gente tem Mais bonfires perto Do outro A gente tem mais inimigos O jogo possui Talvez o dobro E o triplo de inimigos Que você encontra Jogando Dark Souls Por exemplo No mapa aberto Nas dungeons É mais parecido com Dark Souls São menos inimigos No mapa aberto É muito inimigo Quando um inimigo Aleta outro É uns 15 inimigos Uns 12 inimigos Pra cima de você Então você começa a ver Que tem fogueira mais perto Mas você tem um nível Muito maior de inimigos De uma fogueira pra outra O que meio que se balanceia E esse número maior De inimigos Também se balanceia Pelo fato que você tem Os summons Os summons Eu por exemplo Comprei um summons Que invoca uns 3 lobos lá Que ele me ajuda A atacar um inimigo Né Distrair alguns inimigos O que também se justifica Você ter ordens Então foi assim Eles colocaram Algumas facilitadores Tipo Bonfires mais perto Summons Pra te ajudar Em compensação Tacaram muito mais inimigos E alguns inimigos Realmente fortes E que atacam em grupo Com mais frequência Então você meio que Teve um balanceamento Parece fácil Por causa disso Mas não é É a mesma coisa Que Dark Souls Pra mim Não é mais fácil Nem mais difícil Aparentemente Mas eu acho que isso Dá pra dar uma noção Da galera Sobre o jogo em si O nível de dificuldade Exploração e etc Agora vamos a outra coisa Que eu acho que talvez Seja o charme do jogo Tá Que são Ali as Eu esqueci o nome Da palavra Mas são basicamente Os power resistences Das armas Cada arma tem um ataque Meio que especial Tá ligado né Quando você aperta Um R2 Por exemplo A arma dava um giro As vezes Depende da arma No Dark Souls Cada arma tinha um efeito Agora Esses efeitos Meios que são Trocáveis nas armas Então você muda Então você pode ter uma arma Tipo eu usei uma lança Que no inicio Ela só dava um ataquezinho Que ela bufava a lança E o próximo ataque Era mais forte Depois Eu peguei um ataque Que ela dava várias estocadas E troquei E depois eu peguei um ataque Que dropou de um chefe Sim Você vai poder achar E dropar Ataques Que você vai jogar na sua arma Então tipo Eu tava explorando lá Eu achei um itemzinho Tipo uma folhinha Com a arma Com a habilidade E aí você pode pegar Essa habilidade E jogar dentro da arma Lá no No ferreiro Então O que que foi que me deixou O jogo mais fácil pra mim Foi quando eu derrotei Um boss Em uma das dungeons Essa dungeon Eu achei ela bem simples Eu não sei se todas as dungeons Eu vou ser simples assim Mas essa em específico Eu achei muito bobinha Ela tinha algumas salinhas Só Você tinha que só puxar uma E ir lá atrás Passar por um negocinho de fogo Puxar a alavanca E você tava no chefe E os inimigos E os inimigos eram sempre os mesmos Dessa área Eles não mudavam Eram os inimiguinhos Parecidos com os inimigos Do assentamento Derrotando esse chefe Eu ganhei Ali uma magia Que é basicamente Aquela massa de almas Que Aquelas pontinhos de alma Que ficam ao redor Só que eram espadinhas Que ficavam ao redor Do meu personagem E ela atacava os inimigos Aquilo dava muito dano Então eu troquei Aquilo pra minha espada Já que eu tava com uma classe Um pouco mais mago E os bosses Ficaram muito mais simples Sério mesmo Ficou muito Mamão com açúcar Pra mim Então Essa foi a recompensa Da exploração E essa foi a magia Que eu consegui dentro da arma Além das magias Que eu já tinha no personagem Então eu acho que Esse aqui é um grande charme Do jogo Que é você estar sempre trocando Magias De uma arma Tipo eu gosto muito De uma arma Mas eu posso viver Trocando Tipo A habilidade dela Ela vai ter uma habilidade Diferente Toda hora que eu quiser Ainda vai ter O mesmo moveset Mas você vai ter Habilidade diferente Cara isso é muito legal Eu gostei Eu acho que Principalmente se você gosta Muito de uma arma E você quer usar só ela Isso é da hora Você pode ficar Simplesmente trocando O tempo todo E trocando Inclusive dependendo Do inimigo que você vai enfrentar Às vezes é mais fácil Você usar um tipo De habilidade contra ele Uma coisa muito interessante Dessas habilidades É que elas funcionam Como encantamentos também Eu não sei se todas são assim Mas as que eu peguei Eram Mas você pode escolher Então por exemplo Eu peguei uma habilidade Ali que colocava Umas espadinhas ao redor Que atacava o inimigo Quando eu ia aplicar Essa habilidade na arma Eu podia escolher Se eu queria padrão Ou seja A arma ia continuar Da mesma forma Com a mesma escala De atributos Ou se eu poderia escolher Ali o padrão de magia E o padrão de magia Basicamente a arma Escalava melhor Com inteligência Então é basicamente Um encantamento Que você tem Junto com essas habilidades Você não sabe O que é encantamento Basicamente você podia Por exemplo Transformar a arma Em sharp No ferreiro E essa arma Ela mudava a escala dela Ela começava A partir dali Escalar com destreza Então você pegava Uma arma Transformava em sharp E se você tinha Uma habilidade de destreza Ela ficava melhor Para sua habilidade de destreza É a mesma coisa aqui Só que ela vem junto A habilidade da arma Mas você pode escolher Só usar a habilidade E não usar a escala Também eles te dão Essa opção O que é da hora O que pra mim Isso aqui vai dar Uma boa variedade De builds Com várias armas diferentes Eu achei que isso aqui É um charme Muito legal do jogo E talvez Junto com o mundo aberto É um grande diferencial Dele em relação A dark souls Só pra finalizar Em questão aos chefes Eles pareciam difíceis Mas com um conjunto De magias E summons Inclusive Eu pude usar summons Nos chefes Eles tendem a ficar Um pouco mais de boa Porque pra mim Dark souls Não sei se todo chefe Vai ser assim Tipo nem sei se todo Chefe você vai poder usar Summon Mas aqui eu pude usar E o summon É uma mão na roda Porque no dark souls A coisa mais difícil É você enfrentar O chefe diretamente Se você tem qualquer coisa Que tira o foco do chefe Tende a ficar muito mais fácil É por isso que o co-op de dark souls Te ajuda tanto Não é porque o cara Que tá jogando com você Tá muito forte É porque O chefe divide a atenção Com os jogadores Então Enquanto um tá lá Meio que esquivando Defendendo O outro tá atacando A bengala no cara Então Fica muito mais fácil E aqui com os summons É basicamente a mesma coisa O cara demorou A derrotar meus três lobos Eu fiquei usando o lobo E fiquei usando magia nele No final ele tava Com um tiquinho de HP Quando ele foi derrotar meus lobos Então Pra mim Os chefes acabaram Ficando um pouco mais fácil Com os summons Mas o mapa em geral Não Ficou mais parecido Com o dark souls Vamos ver mais pra frente Porque Não sei se todo chefe Vai permitir summon Ou se o summon Vai ser útil em todo chefe Tem chefe que as vezes Consegue matar summon Com um golpe E vai ser inútil E por aí vai Mas enfim Essas aqui são as maiores percepções Que eu tive com o jogo Jogando essas três horinhas apenas Óbvio que Se tiver mais coisa interessante Que eu descobri na beta Eu vou trazer aqui no canal Lembrando lives Hoje meia noite aí Se tudo estiver bem Porque eu tô acabado de gripe Tô acabado de voz Mas eu vou jogar esse negócio É nóis Grande beijo Beijo no popô E fui